Nesse vídeo eu vou te mostrar dicas e truques muito úteis de limpeza na cozinha. Então tem dicas de limpeza de eletrodomésticos, de bancada, misturinhas e produtos que eu uso aqui que dão super certo. Então eu vou adorar compartilhar esse conteúdo com você e eu espero que ele seja útil na sua rotina de limpeza. Eu começo pela limpeza do cooktop. Eu tiro as trempes e coloco de molho na água com o sif. Eu estou usando esse de limão que vai ajudar a remover gorduras. Eu misturo bem assim o sif na água, ele faz um pouco de espuma e deixo de molho por uns 30 minutos. Eu não costumo usar sif diluído assim em água, mas dessa e de outras vezes que eu usei assim eu gostei muito do resultado. Então fica a dica aí pra vocês. Enquanto as trempes ficam de molho aí, eu vou agilizar a limpeza da base do cooktop. Aí eu estou usando detergente apenas com esponja vegetal. Eu tenho usado esponja vegetal aqui pra lavar louças também. Na verdade eu fico alternando. Às vezes eu uso esponja comum, às vezes essa. E o legal dessa esponja vegetal é que além de ser amiga do meio ambiente, né? Ela não risca. Então é bem tranquilo passar ela no vidro. Depois eu removo o excesso de detergente com um paninho de microfibra. Eu estou usando essa escovinha aí que tem essa curvatura na cabeça que eu mesma fiz. Já já eu mostro detalhes sobre isso. E ela é ótima pra limpar esses cantinhos aí dessa parte do cooktop. E ela é ótima pra limpar esses cantinhos. Pra finalizar a limpeza do vidro do cooktop, eu estou usando esse limpa-vidros da Azulim. Eu já mostrei ele em outro vídeo aqui no canal. Primeiro eu passo com um pano úmido e depois eu passo um pano seco. Aqui no cooktop ele funcionou muito bem também, gente. O vidro se mantém brilhando e limpo por bastante tempo. Bom, já deu tempo de tirar as trempes da água. Eu passo um paninho nelas e o CIF já adiantou bastante o processo porque amulece a sujeira. Então sai com facilidade passando o pano. Eu retirei também as grades do depurador pra limpar. Deixei elas de molho na água e coloquei bicarbonato de sódio e vinagre de maçã. É uma misturinha caseira, natural, e ela ajuda a remover a gordura. Depois de deixar de molho por uns 30 minutos, eu passo uma escovinha. Se inscreva no canal. O truque da escova é assim que funciona. Aí eu tô usando uma luva de silicone pra proteger a minha mão e evitar que o fogo queime as cerdas. A ideia é esquentar um pouco esse cabinho plástico perto da cabeça pra conseguir envergar ele assim e fazer a curvatura que você quiser. Enfim, eu fiz duas escovas e duas curvaturas diferentes. E essas escovas são ótimas pra limpar cantinhos da pia. Aí eu tô usando uma misturinha de água com água sanitária no borrifador. Eu aplico em toda essa área e depois passo a escovinha. Observe aí que o formato da escova, depois que eu entortei assim, fica ótimo pra fazer essa limpeza. As cerdas ficam retinhas no espaço e ela consegue fazer a limpeza bem eficiente. Música 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 Aí eu aproveito também a escova pra limpar esses cantinhos da torneira. E agora mais um truque de limpeza que eu fiquei bem chocada, gente. Eu tô usando sal na torneira, sim, gente. Sal, sal de cozinha. Pra deixar ela brilhando e tirar manchinhas. E tem que usar o lado macio da esponja, tá? Ou um paninho de microfibra bem macio, pra evitar arranhar. Gente, ficou com um brilho incrível. Me conta aqui nos comentários se você já usou sal pra isso. Música Música Depois de limpar a bancada com detergente e esponja, eu deixo secar bem e aplico lustra móveis. Esse produtinho, além de deixar um brilho incrível na pedra, inclusive essa minha pedra é o branco Dallas, faz com que a pedra pegue menos poeira e sujeira no dia a dia. A aplicação é a seguinte. Primeiro eu passo um pano levemente úmido, depois eu venho só com um pano seco pra finalizar. Música Música Pra limpeza do meu forno, eu tô usando o Sif também. Eu gosto muito desse produto porque é bem eficiente. Não precisa fazer muito esforço pra limpar e ele rende muito. Porque um pinguinho só que você coloca, já é suficiente pra limpar muito bem. Música Eu passo o Sif também nos eletrodomésticos, que tem um acabamento assim de inox, que ficam com brilho maravilhoso e também retira aquelas manchinhas de dedo. Música 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 Vamos agora pra limpeza da lava-louças. Essa limpeza eu costumo fazer aqui uma vez por mês. Eu tô usando uma misturinha de água, detergente e vinagre pra limpar toda essa parte interna. Lembrando que antes eu também retiro o filtro pra lavar separado na pia. Música Música E pra finalizar e fazer uma limpeza profunda na máquina, eu coloco esse copinho nessa gaveta de cima com o vinagre de maçã dentro. O vinagre ajuda a remover gorduras, né? Então esse vinagre vai se misturar com a água na hora da lavagem e vai complementar essa limpeza. Eu coloquei nesse compartimento aí só um pouco de sabão unique, que eu já uso na lava-louças, e ponho pra lavar no modo express, que dura 30 minutos e gasta bem pouquinho água. Essa lavagem mensal na máquina é essencial, gente, pra manter o bom funcionamento dela no dia a dia. Agora eu vou retirar essas manchinhas e esse aspecto amarelado que ficam no fundo das panelas, frigideiras. E eu tô usando o Sif, porque eu gosto de praticidade e ele é rápido na limpeza. Olha só como ele retira tudo bem fácil. As frigideiras ficam novas de novo. Música Essa frigideira é da Tramontina, ela tem o fundo todo em alumínio, e vamos devolver o brilho dela agora. Música O resultado ficou muito bom, né? Música Bom, quem acompanha o canal aqui há bastante tempo sabe que tem muitas dicas e truques que eu mostrei nesse vídeo, que eu já mostrei em outros vídeos. Mas eu quis fazer esse vídeo específico de cozinha, porque fica um conteúdo mais organizado aqui no canal, principalmente pra pesquisa. Então se você quiser saber mais sobre limpeza de cozinha, basta assistir esse vídeo, que aí você vai ter acesso a esse conteúdo de forma específica, mais direta. Mas eu quero saber aqui nos comentários qual dessas dicas que eu passei aqui, que você já faz na sua casa, que dão certo. Me conta aqui também se você usa outro produto pra uma limpeza específica que eu mostrei. Eu vou adorar saber, eu sempre gosto e filtro bastante o que vocês colocam aqui nos comentários. Tem muitas informações que vocês colocam aqui nos comentários que eu uso pra gravação de vídeos. Então vocês também ajudam e constroem pautas comigo. Lembra que se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve pra você acompanhar os vídeos novos que eu posto por aqui. E é isso, um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho